Na minha temporada tem os melhores clipes, melhores músicos, os melhores convidados, vocês não fazem noção do que ainda vai rolar durante a minha temporada, os convidados maravilhosos. E é o seguinte, galera, estamos só na primeira semana, ainda vai ter muita coisa boa para acontecer, principalmente porque vocês realmente não sabem a galera que vai passar por aqui dentro desse estúdio. Bom, hoje temos a Musa, a Diva, a Deusa, pode chamar do que você quiser. Ela é simplesmente a drag queen mais seguida do mundo. A primeira é cantar num palco de um festival internacional de música, o Coachella, que todo mundo conhece, e está na sua turnê de estreia internacional. Ela manda muito, a mamãe de todos aqui. Com vocês, Pablo Vittar! Oi, galera, eu não soube a ver que saudade que eu estava, Pedro. Parabéns, você está arrasando. O que é isso? Eu que te agradeço. Oi, pô. Estou até... Porque é um privilégio, você está em turnê internacional e conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente. Meu amor, se você me chama, eu vou. Eu posso estar fazendo o que eu quiser. É isso. Vem cá, você chegou agora no Brasil e já vai embora de novo. Como é que é isso? Sim, esse final de semana eu já vou para a Europa. É o Euro Tour da Ian Pablo. Está muito legal poder rever e voltar para os palcos. Então você veio aqui só para fazer o TVZ? Eu vim aqui só para te ajudar, na verdade. Ah! Eu estava morrendo de saudade daqui, cara. Galera, é o seguinte. Não posso perder a oportunidade de te retribuir, né, Pablo? E, assim, a gente preparou uma surpresa que vocês vão conseguir desbloquear no Twitter. Então, assim, está na mão de vocês, fãs do Pedro, fãs da Pablo, fiquem à vontade para jogar muito tweet nesse Twitter aí e a gente desbloquear a surpresa que eu já posso adiantar, que é um dueto. Eu fiz um remix de uma... É, e você? É. Eu vou ver se recordar demais. A gente já ensaiou algumas coisas aqui, vocês só vão conseguir assistir se essa hashtag bateu os trends lá e a gente desbloquear. Hashtag TVZ Pedro Sampaio. Bom, e é o seguinte. Vamos começar com um clipe de um encontro que é literalmente de milhões, assim como esse aqui. Assim como eu e o Pablo. A Pablo não pode ficar se olhando muito, não, senão ela fica desconcentrada. Não passa, eu sou desconcentrada. Desconcentrada. Com vocês... Modo Turbo. Anitta, Luísa Sons e Pablo Vittar. Modo Turbo, que, inclusive... Eu amo esse clipe. Como é que foi a história desse clipe? As meninas estão lindas. Menino, a Luísa me mandou uma mensagem no WhatsApp, já me chamando com a Anitta. Aí eu falei, amiga, claro, vamos. Só que começou a contar a história. Eu falei assim, bicho, ah, viajada, já quero, já vou. Que é, tem uma referência, tipo, de K-pop também. De videogame, de K-pop. E a gente se divertiu muito. Boa direita aqui. Eita, menino, tá tenso? É? Mas se tu quiser, depois do programa, eu posso passar lá pra ti. Menino, voltou o programa. Tá vivo, galera. Tá vivo. Galera, então, vamos lá, vamos lá. Se isso não é a maior honra, eu não sei o que que é. Tô sendo massageado aqui pela Pablo Vittar. E preparando, né, que a Pablo, ela... Hoje ela vai me maquiar, certo? Uma coisa assim, bem que você vai ficar gatinho, tá preparado? Então, fechou. Eu posso? E esse é o quadro, que é isso, Pedro? No último programa, eu fiz com a Juliette, a gente fez um jantar romântico. Eu vi. E agora, com a Pablo, ela vai me maquiar, e eu tô nas mãos dela. Tipo assim, o que que vai acontecer? Ela falou que é, você viu o sério, não sei o que lá? Falei, vi, vi, nada. Gente, ó, pra explicar pra galera que tá de casa. O que que você vai fazer a mim, vai? Uma vibe euphoria. É uma coisa que ele fique gatinho, e que consiga, vai ficar aqui do meu lado também, porque não consigo, mas vai ser um delineado gráfico. E você faz sua própria maquiagem hoje, não? Eu faço minha própria maquiagem, mas hoje, quem fez minha maquiagem foi o Lucas, by Lucas. Lucas, essa pele é sua, meu amor, um beijo. Como é o nome dele? Toda mamãe. Lucas Almeida, daqui do Rio de Janeiro. Ele arrasa, ele arrasa. Pode começar. Eu posso? Pode, eu tô contigo. Eu vou fazer um delineado gráfico, acho que vocês conhecem, vai ser uma vibe bem gatinho. Pode fechar o olho pra mim. Você ainda busca muita referência pra criar e sempre tá inovando no seu visual, ou não? Sim, eu acho isso fundamental. Pra gente que é artista pop, a gente não pode, tipo, só chegar, e cantar. A gente tem que performar, a gente tem que estar no estilo. Eu tenho certeza que antes de subir no palco, você se preocupa com o look. Claro. Porque eu vejo que você é muito estiloso nos palcos. Arrasa muito. Você começa pelo quê primeiro? Cabelo, roupa, maquiagem? Eu começo pelo cabelo. Eu tenho a Tereza que me ajuda, que tá aqui comigo, inclusive. E eu tenho essa galera que me ajuda, porque fazer tudo sozinha hoje em dia é muito complicado. É, não é? Show, turnê. Tem alguma coisa na sua make, na sua maquiagem, que você nunca muda, tipo, é uma marca sua, ou uma coisa que você gosta muito? Tô piscando pra cacete. Que uma coisa que eu gosto da minha maquiagem, acho blush. Parou por quê? Já tava mostrando o meu blush. Tá jogo. Eu gosto muito de blush, eu gosto de blush rosinho, acho que dá uma saúdezinha e tal. Agora vamos pro outro lado. Vai. Já foi? Não, olha ali, ó. Ficou chique. Não, espero pra você ver. Pronto, para. Deixa eu fazer do outro lado. Gente, acho que o Pedro vai querer fazer show assim. Sim, agora. Não, pelo que eu vi rápido ali. Agora, você na sua turnê lá internacional, como é que foi a recepção quando você chegou nos países? Foi muito, muito legal. Tipo, poxa, tá o maior frio lá, né? O pessoal tá reclamando aqui do frio aqui no Brasil, mas, gente, eu tava menos três lá. Mas foi muito legal. Eu amo estar performando nos shows, nos palcos. Eu tava morrendo de saudade disso, Pedro, de estar com os meus fãs e de fazer o que eu mais gosto, né? E essa é a sua primeira, né? Já fui pra fora do país em 2019, numa turnê onde eu passei por todas as prides dos Estados Unidos. Ah, sim, sim. Mas agora é um show meu. É a primeira vez. Olha lá, olha lá. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia do quê? Da maquiagem? Da turnê. Da turnê AM Pablo. Da turnê AM Pablo, porque eu gravei o AM Pablo, né? Que é em comemoração aos meus cinco anos de carreira, que agora já são seis. E eu fico muito feliz em poder resgatar esses momentos da minha vida que são tão especiais. Gravei num projeto ao vivo, que vocês podem conferir em todas as plataformas digitais. Eu já vi vários. Vários vídeos. Tem vários, né? Você gosta, mozão? Gostei. Deixa eu finalizar aqui. Mas é isso, cara. E como é que você se vê nessa fase da carreira? Ah, eu me sinto muito, tipo... Porque é uma coisa mais lá pra fora, né? Acredito que muitos fãs aqui brasileiros não devem... Sim, sim, mas eles me apoiam porque eles sabem que tem vários momentos na nossa carreira. E eu tô num momento agora que eu tô vivendo muito o agora, sabe? Depois desses dois anos trancado, praticamente trancado em casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer o que a gente tá acostumado a fazer. É muito difícil. Olha lá. É isso? Tem que ficar assim mesmo? Eu amei, cara. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Fecha o olho. E qual é a sua expectativa pra segunda parte agora da turnê na Europa? Muito espanhol, muito francês, porque vão ser 12 shows e eu vou começar agora em Manchester. Mas eu vou pra Paris, eu vou pra Dublin, vou pra Amsterdã, vou pra um monte de canto. Como é que tá... O seu lado poliglota tá em dia? Yes. Yes, baby. Yes, baby. Não, assim, o meu inglês melhorou bastante, né? Fiquei um mês quase lá fora. Mas... O meu espanhol é muito rata-tá, eu não compreendo muitíssimo quando eu falo muito rápido, mas... A gente se vira. Você acha que tem uma Pabllo antes e uma Pabllo depois da turnê? Eu acho que tem. Agora tem o rata-tá da Pabllo. Tem. Nossa. Tipo, agora eu dou muito mais valor a outras coisas. Não que eu não desse mais valor às coisas antes. Mas como assim? Valor de, tipo, tá no palco cansado, eu amo isso. Tipo, eu amo estar trabalhando, eu amo estar... Por exemplo, hoje que eu tô te vendo, eu amo esses encontros. E a pandemia mexeu muito comigo, então, tipo, eu dou muito valor a esses momentos, sabe? Me entrego mesmo. Tipo, vim aqui hoje... Quero que esse seja o seu ano, viu? Ai, vai ser, mozão. Obrigada. Você gostou? Elisil. Não, vem cá. Qual o nome do seu maquiado mesmo? O quê? Tereza. Você gostou? Tereza e Elisil. O que vocês acharam? Qual é a nota? Gente, é eufória. Dez. É eufória. Eufória tá super em alta, trend. Gente, galera de casa, comenta usando a hashtag se vocês gostaram ou não. E se você não gostou, é porque você não entendeu a referência, tá? Olha esse rosto, meu Deus. Agora, só uma última pergunta que me veio na cabeça aqui. Você tem vontade de ter filho? Olha, eu já falei em uma entrevista que queria, mas agora na minha Outro da Vida, não. Não? Não. Sabia que não. E se queria, agora não quer mais? Não é que eu queria, agora não quer mais. Na época me perguntaram se eu teria. Eu falei, talvez, agora não. Eu tenho um sobrinho de oito anos que eu amo muito, inclusive. Beijo, mamãe. Um beijo, Arthur. Beijo, minhas irmãs Pamela e Polly que estão em casa assistindo. Mas, ai, não. Eu quero viver muito. Eu quero viajar muito. Eu quero fazer show no Japão. Quero fazer show na Coreia. Quero, sabe? Quero fazer muita coisa ainda. Ser você. É isso aí. Bom, diferente de Pablo, a Rihanna acabou de ser mãe. Mentira. Já nasceu o bebê dela? Nasceu. Vamos agora com um clipe de Rule do Boy. Uma palhinha, Pablo. Come on, boy, boy, can you get it up? Come on, boy, boy, you should make it now. Take it, take it. Solta aí. TVZ de volta, temporada da Pedro Sampaio com o Pablo Vitor. Oi, irmão. Oi, TVZ. Vamos brincar muito aqui hoje. Galera, vocês acham que a gente está no estúdio do TVZ, mas, na verdade, a gente está no estúdio ao lado porque isso aqui é um croma. Isso, senhoras e senhores. A gente pode escolher o que a gente quiser colocar atrás da Pablo aqui. Vocês podem ficar super à vontade aí, ó. Olha isso. Inclusive, vamos ver alguns vídeos de alguns fãs seus dançando o challenge de Follow Me. É difícil essa coreó, Pablo? Tu acredita que não é difícil? Eu não acho difícil. Eu acho que você também super faria. Esse... Você... Tu faz coreografia mais difícil, não sei o show. Eu sei, eu sei. Pá, pá, pá. Bate na bundinha. Essa aí está parecida com a sua. Sim. Bom vibe, né? Bom vibe. Isso daí foi no show que eu estava fazendo. Acho que foi em Washington. Estava no Camarinha. Shake. Ó. Faz esse bagulho do braço aí. Ah, querido, não queira. Você estava... Você está, tipo... Você sempre dançou muito e agora com a turnê internacional você está dançando demais na turnê, né? Não, eu sempre dancei muito nos meus shows. É sempre um cardio. A Flávia Verne sempre quebra nas coreografias. Meus bailarinos sempre arrasam também. Quero mandar um beijo para todos. Eles, Jesse, Bruno, Neto e Flávia. E, nossa, a gente quebrou muito e agora, na turnê internacional, a gente fez um formato que tenha muita dança, muita performance entregando bem no formato pop. Aí, ó. Bora ver. Coachella. Nossa. Bom. Olha! Ah, ah. Aí foi em Nova York que eu levei um tombão. Isso que tu caiu. Sim. Bota a Pabllo tombando aí. Se tombando. Bota aí. Eita, meu Deus. Bicha. Te empurraram. Te empurraram. Eu vou explicar para vocês. Um fantasma te empurrou. Olha a minha cara. Tu riu, né? Gente, eu vou explicar para vocês. Eu estava assim. Esse era o último show. Fui em Nova York. E, nossa, um beijo em Nova York. Thank you so much for everything. Gente, era o último show. Eu estava muito cansada. E aí, do nada, eu fui fazer um passo ali, me desequilibrei e puff. Mas, amor, levantei e dei meu nome. Porque tu sabe, né, meu filho? Tu não pode dar muita moral, não. Agora, galera, eu vou chamar um quadro aqui que está fazendo muito sucesso na minha temporada. Se vira no clipe. Como é isso, pai? Aqui atrás de mim vão passar vários clipes icônicos, icônicos, mundiais e principalmente de muita coreografia. E a gente vai ter que interagir com esses clipes e dançar. Tem alguns objetos aqui na nossa frente que a gente vai pegando de acordo com o que vai acontecendo atrás daqui da gente, dos clipes. Que medo, que medo. Enfim, é dinâmico, tá, Pabllo? Tá bom, tá bom. Tem que estar preparada. Então vamos começar se virando o clipe. Bora! Olha só! Antes de começar o programa, antes de começar o programa, aconteceu uma situação aqui, né? O quê? Você esqueceu? Uma pegadinha que eu fiz com você. Ah, tá! Uma pegadinha que tu fez comigo? Ah, gente! Eu não me assustei. Sinto espato. Será que, tipo assim, antes da gente começar o programa, a gente chamou a Pabllo pra vir aqui pra ensaiar. A Pabllo pra vir aqui pra ensaiar. É uma bada, amor. Meu Deus do céu. E eu fiz uma pegadinha com ela, vocês vão ver o que aconteceu. Solta aí, solta aí, TVZ. Não deu certo, gente. Mas ela nem vai se ligar, ela vai achar que é ar. Ela chegou? Ela tá no camarim, tá microfonando. Tá, o Gabriel tá segurando ela lá. Pabllo, Vitá, espero que você esteja preparada. Desculpa, mamãe, mas eu tive que fazer isso pelo entretenimento do povo brasileiro. Galera, tô entrando aqui no abacaxi pra fazer uma pegadinha com a Pabllo, né? Afinal de contas, isso aqui é a temporada Pedro Sampaio no TVZ, a Pabllo não ia escapar. Vamos botar ela sentadinha aqui, ela não vai saber, ela vai achar que isso aqui é cenário. Olha o meu cenário, olha o meu cenário. Assim tá de boa? Oi. Oi. Oi, eu não vou ficar sozinho. Mentira que eu... Não, eu pensei que ele ia se levantar, me dar um sujo, então eu ia morrer. Ai, eu vou... Não, vamos chamar o Pedro, por favor. Tá, eu vou chamar o Pedro. Não é? Ah! Eu sabia que ele tava ali dentro, gente. Eu sabia que você tava ali dentro. E aí, Pedro? E aí, Pedro? Levanta. Eu vejo uma barca chica atrás de mim. Tem eu saindo? Tem eu saindo? Tem uma fecha de aniversário. Toma, lá, Guia. Deixa eu... Ai, quando eu tô me olhando, eu meio que fico hipnotizado em mim. Oi, mozão. Vai te soltar, caralho. Oi, mozão. Não, tu viu a cara de ver o que que é isso aqui? Você foi... Tipo, ela fez só isso aqui, assim. Ela fez só isso aqui. Grita, grita. Não, não é isso, amor. Não me assustei. Deu uma tremida, só um pouquinho de leve. Gente, vocês viram, né? Na hora que eu cheguei aqui, eu falei assim, deve ter alguma coisa aqui. Aí eu falei, mano, você tinha que ter levantado e me assustado, mas fiquei feliz, óbvio, de te ver saindo de dentro do abacaxi, meu Bob Esponja. Galera, ó, só relembrando vocês, interatividade, galera do Twitter, continuem tweetando, bastante. Tamo quase chegando na meta. Quase, 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 quase chegando na meta. Hashtag TVZ Pedro Sampaio. No final, se vocês conseguirem liberar, eu e Pablo vamos fazer um dueto de uma música, um clássico do pop. Clássico, eu diria. Remixada com muita brasilidade, de uma forma muito brasileira. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito, muito, muito. Hashtag TVZ Pedro Sampaio. Bom, você sabe que não é só de... Na verdade, a música faz o artista, a música é a sua verdade. Óbvio. Acho que a arte é a nossa essência, mas a gente sabe que, principalmente no universo pop, a vida... Várias perguntas, as pessoas querem saber de várias coisas, além da música, né? Sempre, né, minha gente? O povo quer saber do quê? Da fofoca, da vida pessoal, do que a gente está fazendo. Eu adoro. Mas fica tranquila, fica tranquila, porque... Fica tranquila, porque não sou eu que vou fazer essas perguntas, não. Eu tenho uns amigos aqui que... Sua cara de espantada é muito... Ela está espantada. Oh my God! A primeira vez que eu tenho na TVZ é assim. Tá, faz uma dúvida. Quando eu lancei meu álbum, eu criei uma ilha. Dentro dessa ilha tem vários personagens e são esses personagens que vão fazer as perguntas para você. Adoro. Você pode sentar no seu banquinho. Posso sentar aqui? Pode. Vou sentar aqui. Vai começar agora o quadro Chama Eles. No telô! Agora sim, é o seguinte. Temos quatro perguntas. Cada personagem vai fazer uma pergunta para você. Você pode escolher por qual você quer começar. Vai. Ah, eu quero começar com o abacaxizinho porque é muito você. Então, vamos embora. O abacaxi que deu errado a pegadinha. Vamos embora. Deu muito certo. Eu sou assim. Vai. Vem, abacaxi. O que mais te incomoda num hétero top? Num hétero top? Gente, nada contra o hétero top. Beijo vários, inclusive. Adoro. Ó. O que mais me incomoda é, às vezes, falar que não tem meios para se informar. Falar que não sabe a diferença, a minha diferença de gay, drag queen. Gente, a internet está para todos. Vamos se informar. Não importa se você é hétero top ou se você é um hétero comum. Não importa. Se informem, tá? Só não vem falando essa para a gente que não pega bem. Boa, falou. Eu adoro esse aplauso. Eu adoro esse. Esse aplauso foi incrível. Próxima pergunta. Pode escolher. Ah, balinha. Vai, balinha. Fala. Para quem que você mandaria um nude? Para quem que eu mandaria um nude? É. Para você. Ela olhou para mim assim, ó. Tipo assim. Vai, gente. Manda o dedo para o Pedro, só ele me pedir. Tudo certo. Próxima pergunta. O cogumelo. Cogumelo, vem. Você disse que quer ter filhos. Quem seria o parceiro ou a parceira ideal? Nossa. Bom, você já falou no início do programa que... Mas acho que se eu fosse ter filho ou parceira e parceira ideal seria alguém que, tipo, fosse comprometido, tivesse responsabilidade, que fosse, sabe, me ajudar. Você pensa, de repente, não para ter filho, mas de repente para... Você imagina que seja um bom companheiro para a vida. Um bom companheiro? Ah, não sei, gente. Eu sou muito escorpiana do dia primeiro, então eu sinto no meu coração que eu ainda... Eu ia falar que eu ainda não conheço o amor da minha vida, mas já estou aqui na frente do Pedro. Não posso falar mais isso. mas, gente, é isso. Vocês me conhecem de casa. Próxima pergunta. Vai, Fábio. Agora falta a concha. A concha. Vai. E amigo ou amiga é irmão ou pode pegar? O quê? A ex de amigo ou amiga é irmão ou pode pegar? Gente, tudo conversado. Por exemplo, a minha amiga terminou com o boy dela. Enquanto ela estava namorando, amizade. Depois que ela terminou, eu vou chegar, tipo, amiga, seu ex está me dando moral? Posso pegar ele? Se for amiga mesmo, ok. Vai falar, vai amiga, pega lá, aquele lixo lá. Mas se não for, aí é babado, viu? Cuidado, gente. Já aconteceu contigo? Já. Mas comigo, tipo, é muito natural. Tipo, eu pego, todo mundo, está tudo certo. E se um amigo ou amiga pegar o seu ex? Pode pegar. Não tenho ex mesmo, gente. Eu tive um ex só na vida. Tu acredita? É mesmo, né? Assim, eu não tive muitos relacionamentos, mas se eu for te contar a lista de quem eu já beijei, a gente vai ficar aqui rodando, rodando horas e horas. E acaba essa temporada. Como é que essa boca aí? Pode de novo. Olha só.